Nós estamos aqui na comunidade São Benedito dos Colocados, é a divisa entre São Benedito e Montevidéu 2 e aqui está a placa prometida. Ela identifica São Benedito dos Colocados e Santana como comunidades quilombolas e diz que está proibida a entrada de pessoas estranhas para tomar banho, fazer pesca predatória e extração de madeira, o famoso desmatamento aqui na região. Ocorre que daqui para trás moram também lavradores sem água potável que necessitam do mesmo rio que está sendo protegido por essas duas comunidades. E isso acaba de virar um problema. Vamos ouvir as pessoas. Dona Maria Sandra de quê? De Santos da Conceição. Como é que chama esse povoado aqui onde está? Povoado Montevidéu 2. O problema é que São Benedito dos Colocados proibiu a entrada e vocês estão prejudicados? Estão prejudicados porque aqui não tem água encanada. Aí aqui não tem água encanada e a gente precisa de lavar roupa e a gente vai lavar roupa lá. E agora? E agora não tem como a gente lavar roupa. O que vocês estão querendo é uma negociação para que eles entendam que vocês precisam dessa água também? Pois é, que a gente precisa da água também. A gente precisa de pescar, que a gente também é pescador. A gente precisa de pescar lá também. E já tentaram algum entendimento com a comunidade lá de São Benedito? Ou ainda não? Não, ainda não. Mas vamos fazer isso? Nós estamos previdenciando para poder falar com o presidente de lá, para deixar a gente entrar. Mas não para a gente poder fazer as coisas da gente. Por enquanto está tudo feito. Agora ouvindo o morador de São Benedito dos Colocados, o Sr. Sebastião Cunha dos Santos. A respeito dessa problemática, Sr. Sebastião, os moradores de Montevidéu 2, parte final, dizem que não podem mais entrar e estão preocupados porque não tem água lá. Precisam do rio para lavar roupa. O que vocês dizem a respeito? Bom, na verdade, eles nunca vieram procurar a gente, né? A gente hoje tem aquela placa aqui, a gente colocou, porque a gente estava tendo uma invasão não. A gente nunca proibiu que alguém do Montevidéu viesse lavar roupa. E nunca proibimos que alguém do Montevidéu entre na nossa comunidade. A questão é que a placa lá está, uma placa como divertência. Se você vem fazer o mal, está proibindo você vir. Agora, se você vem lavar uma roupa sua e tal, tudo bem. Mas que alguém do Montevidéu que se sentiu ameaçado, que procure a gente para a gente conversar. Qual foi o tipo de ameaça que ele sentiu com a placa lá, né? Que aquela placa é uma divertência para as pessoas. Ou seja, um diálogo deve resolver isso. Com certeza, eles só nos procuram aqui que a gente se entende, conversa numa boa e tudo.